Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Brave Fire 3 Eu quase falei Xaing Sol 2 Mas enfim, agora eu chego com a Nina e falo com esse maluquinha aqui Oh, princesa Nina está a salvo Sinto muito ter preocupado todos O rei ficará tão feliz em saber que você retornou em segurança, princesa Nina Princesa Nina Ei, aonde estão os criminosos? Que usaram esse garoto para nos fazer baixar a guarda Ah, sim, bem, eu irei explicar Mas antes, não tem que falar para o meu pai? Digo, ao rei que voltei Ah, sim, claro, imediatamente Eu sinto que não vai ser fácil de explicar que o Mad não é um criminoso Ah, cabelo azul aí Sabe que dizem de pessoas com cabelo azul Nossa, isso soa como alguma coisa que não deu para ler Que eu nem vi que tinha coisa escrita na tela Eu não sei o que teria feito se não tivesse sido por Mad e todo mundo Entendo Perdoe-me, mestre Mad, por duvidar de você e pensar que era um daqueles charlatões Em nome da rainha, eu lhe agradeço mais uma vez Mas, sua majestade Eu acho difícil de acreditar Apenas uma criança teria feito tais atos Mas Mad não é apenas uma criança Pai, Mad é um dragão A propósito, sua alteza Estávamos pensando em viajar para fechar o ciclímer Que o tempo todo fica querendo atualizar Mas eu não vou te atualizar Mas eu uso muito, eu te amo, ciclímer Estávamos pensando em viajar para a terra do leste Sim, sim, preciso de passaporte, sim Como está com pressa, sim Irei providenciá-lo, sim Imediatamente, sim Espere Vocês querem Vocês já estão indo? Precisa Nina Nos veremos de novo Bem Se sua viagem trazer eles aqui de novo Sua presença será bem-vinda no Castelo Indre Porra, essa comida está me dando uma fome, cara Parece que está gostoso Gente, só isso aí? Ah, tá Ah Hum, por que eles têm que ir tão cedo? Ah, bem, se eu for com eles, irei somente para atrapalhar Eles não precisam de uma princesa causando problema O que? O que? Vamos lá Que essa é a parte mais importante da sua estadia no Castelo Não, cara, isso aqui não tem como não Ah, tá, não tem não O relógio tem como? Tá vazio É, eu não sei de onde é que veio esse som O que é que eu estou fazendo aqui? Tá vazio aqui também Mas é isso, a próxima vez que você vai chegar perto de estar por aqui no Castelo Vai ser daqui a muito tempo Sem querer dar spoiler, mas já dando É, pra cá não tem nada Toma, mano, vai fuxicando tudo O negócio é fazer dinheiro E tomar vitaminas Pro osso ficar forte Pô, caramba, achei que estava andando, mas estava parado na frente também As empregadas e serventos estão nessa sala Eu vou aqui, então Vazio Vazio Porra, que lindo pobre A Guerra do Iragão Aquilo é o livro inteiro Tá, aqui é o que fica Não sei o que ele vai não Mas sei lá, o controle do tempo de vídeo Que o pessoal é meio meteorologista, né Tem a galera que tem asas, Jesus Ah, mas isso eu acho que em outros É uma galina Criada Periquita Tremia 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 Trabato Tem aqui Opa James Ah, James Então, só ali eu achei Acho que tipo Quatrocentos contos Ah, alguma coisa bateu no meu pé e me assustei Então eu derrubei o prato Não era um rato Era algo mais Ih, olha ele de novo Ei, está aparecendo a Rony Só dá esperança Já apareceu um item bravo Também outra coisa importante Despedida a sua mãe Nina, estou feliz que esteja bem Sim, mãe Me desculpe preocupada Você é meu tesouro O tesouro de Windia Lembre-se disso E tente não fazer nada Que não estraga sofrimento Sim, mãe Me desculpe Ok Muito comovente Vazio Aqui um healing herb Para cá não tem nada Eu não vou falar com o meu pai Tá, nessa direção O que que é aqui Valência O que? Algo incomum? Não, não vi nada disso por aqui não Porra, já estava voltando ali Para chegar no negócio Está vazio Tudo bem Agora acho que o caminho é nessa direção Aqui Deixa eu ver Aqui, se eu não me engano É o caminho para a masmorra Para a prisão Quer dizer Só que pelo visto não posso entrar Porque agora o maluco está acordado Se eu estivesse mal atento Isso não aconteceria Perdoe-me, Percisa Nina É Não sei quando eu vou poder entrar ali Para pegar aqueles itens Que eu vi com tanta vontade de pegar Aquilo parece ser de livro mesmo Não sei Cara, eu vejo vários livros Vazio Vazio Estava atrapalhando Só tem cedo Também vejo vários livros Algo pequeno Você diz Ah, não podemos deixá-los na cozinha Se eu ver Eu vou matá-los Caraca Nossa, o caminho desse carro Panácia Opa Ah, lembrei Olha, eu sabia que era você Espera Oh, não Se os cozinheiros verem na sala Vão achar que é um rato E matarão ela Vamos seguir Aquela coisa passou correndo Isso era um rato, não? Não era uma galinha, eu acho Eu acho O que? Algo pequeno? Ah, eu acho que Ninguém viu Não Não é para cá Eu acho que é para cá Mas não tenho certeza não Rony, pare Sou eu, Rony É a Nina Rony, você vai cair O Rony é brabo, mano O que é isso? Estamos voando Rony é muito fofo Todo mundo já desistindo De que a Nina no grupo E ela vai lá e rescua Você Você fez isso, Rony? Rony, qual o problema, Rony? Ela não se mexe O que devo fazer? Eu não sei concentrar Ela precisa da ajuda da Momo De onde estás? Ei, alguém viu a Rony? Onde ela foi agora? Rony, cadê você? Medgar? Nina? O que foi? Momo? É a Rony Ela Ela Parece que ela usou Todo o crismo Por que não levamos A pretenda? Deixa a Momo com isso Ela sabe o que é melhor Para a Rony Além disso Há algo que eu devo dizer A você Quando chegamos As terras orientais Você vai aprender Tudo do Abroge Mas A possibilidade De você morrer Logo em seguida Morrer? Diz que em média Morrerá Por que disse Uma coisa dessas? Ele está indo Para aprender Sobre dragões, não? Você deve entender Quando se está lidando Com algo Que tem o poder Para destruir o mundo Você tem que estar preparado O Med não é um dragão mau O Med sempre Usou seu poder Para me proteger Ele é um dragão bom Ele é um bom dinossauro Eu Eu também vou Eu não quero Que o Med morra sozinho Assim Assim sem mim O Med não é um dragão ruim Que fofa Sou muito fofo Nesse Eita Faz mais desenho Mas enfim Não sei o que eu faço Ah Eu lembrei Que tem um outro lugar Para ir Antes de Eu Seguir ali A ponte Para 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 o Oriente Então Na verdade Eu vou acampar Essa Manda e pão Quando eu salvo É bem perigoso Fazer uma escura Dessa Assim Vamos agora Entrar Nesse lugar Que tem Essa interrogação Se eu não me engano Existe a Possibilidade De aqui Aparecer Um cara Bem forte Exatamente Esse Me fudir Porque Eu estou com o pé Com o pé Provavelmente Vou morrer Mas Enfim Não se segurem Tá ligado Enquanto ele não Atacar o pé Tá tranquilo Porra Mano Olha quanto Tirou o burn O burn Camino Corneio Cineio Med Posso Que eu Vira Vazão Usar Tudo Isso Aqui E o especial Vendo o que acontece E o peco Continua Defender Mas Enfim Não tem Como eu ir Com o peco Aqui Se tem A chance De esbarrar Com esse Cara Vai ser Meio Difícil E Outra Coisa Que é Bom Que eu Mostro Olha só O peco Ele está com 42 HP Mas está Amarelo Porque ele está menor Do que Deveria ser Então O único jeito De resolver Isso É você Dormindo No hotel Uma vez Que cruzarmos Aqui Estaremos Em terras Orientais Acho Que não Não teremos Problemas Com o Passaporte Mas Podemos ter Problemas Com Nossa Companheira Princesa Fositiva Exatamente Passaporte Sim Aqui Não parece Em ordem Fé Fé Nois Hum Princesa Nina Desculpa Mas Quem é Essa jovem Ela é Minha filha Alguma Coisa Errada Filha Digo Digo O filho Você diz que Ela é Sua filha Certo Existe Outro Significado Para Filha Bem Agora Que Mencionou Supondo Que Ela Não Puxou Digo Puxou A mãe Sim Entendo Ela é Bonita Desculpa Por Recendo Por Favô Siga Em Frente Serei Como Engolira Ufa Foi Por Pouco Obrigada Garpo Me Cobrir Assim Hum Eu Ouvi Dizer Que Med Já Salvou Várias Vezes Então Pensei Que Você Seria Necessária Para Que Med Use Seu Poder Apesar De Tudo Se Ele Não Usar Seu Poder Nós Perderemos Tempo Quer Dizer Que Você Só Usa Seu Poder Por Min Para Me Proteger Calma Calma Aí Explica Essa Merda Se É Verdade Então Eu Tenho Que Ficar Forte Eu Quero Aprender A Lutar Também Você Sabe Lutar Bastante Assim Você Não Ira Precisar Usar O Seu Poder E Não Terá Mais Problemas Para Usá Luz Certo Certo Por Usá Luz Acabei Indo Para Outro Lado Sem Querer Estar Indo Para Outro Lado Porque O Que Eu Queria Fazer É Basicamente Aqui No Checker Ponto Tampoco Barulhando Mas Se Quer Tu Me Quero Será Que Não Vai Contar Por Que O Peco Não Está No Grupo Não Sei Mas Enfim Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui No Próximo Vídeo Vou Estar Indo Em Direção A Cidade Da Doideira Chegar No Outro Continente E Também Outra Coisa Important Que No Intervalo Entre Esse Episódio E O Próximo Eu Vou Dar Uma Opada No Peco Quero Deixar Ele Com Level Na Moral Senão Não Vai Ter Como Ele Usar Ele Não Se Aqui Ele Gira Pena Desse Jeito Então Até O Próximo Episódio É Nóis